Me perguntaram se eu sou gaúcho Não sou nervoso nem carrego medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu me despeito de qualquer pantango Mas quando eu me zango até derrudo o prédio Eu sou gaúcho e sim me agride ao fundo Sou de passo fundo do Planalto Médio Eu sou gaúcho e sim me agride ao fundo Sou de passo fundo do Planalto Médio Me perguntaram qual era a razão De eu ter orgulho e ser passou fundente Eu respondi sou da terra do trigo Tem um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estado e o povo Rio Grandense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulhar o estado e o povo Rio Grandense Já respondi a pergunta a seu moço Me dá licença, oi, filha ao cavalo Brasil agora, atravessei os estados Troteando a apressada, eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em passo fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em passo fundo no cantar do Ró-tchut-chuba 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 Yeah Ró-tchut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-ch Obrigado.